Oi gente! Começando mais um vídeo aqui, um vídeo de hoje, porque o Ian se arrumou muito comigo para sair com o meu namorado E a gente não vai para restaurante, assim, sair, assim gente, a gente vai sair, sair para o dentista Como vocês sabem, ele botou o aparelho, ele ia fazer uma limpeza hoje no dente, hoje é quinta-feira, tá? Ele ia fazer uma limpeza no dente, e eu estou indo com ele, porque o teu bebê de agora, quando ele for para o dentista, eu vou E é isso, então gente, vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu gostei, apertando as notificações E é isso, daqui a pouco eu vou tomar o chão Gente, eu vou falar para vocês um negócio, eu estou indecisa, porque eu fui sábado com ele para o dentista E eu estava com o vestido preto Agora eu estou indecisa, só vou com esse vestido aqui, meu Deus Que é mais confortável, deixa eu botar aqui, gente Que é esse vestido aqui, gente Ó, que é mais confortável, mas assim, só que aqui está bem abertinho, entendeu? Tipo, confortável assim, gente, para ir para o dentista e tal Ou se eu vou com esse short aqui Ó, com esse short aqui, que é tipo de mocinha decente Então eu vou com esse short aqui, e deixa eu pegar aqui no catarro para vocês verem E aí, gente, o que vocês acharam? Porque, tipo, é muito ruim escolher look logo quando eu não tenho nada para usar Tipo, nada assim, né, gente? Não muita opção Então é essa opção aqui, gente, eu estava pensando também em ir com o preto Aqui, o preto é esse aqui que eu estou falando Aqui, gente, o preto é esse aqui que eu estou falando E aí, vocês acham que qual? Qual? Vamos lá, mais, o preto Que é esse aqui Ou o rosinha Tá, gente Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso Tá, porque é muito ruim escolher look É isso Gente, assim, né São 6h42 Ele marcou de vir aqui em me buscar de 7h30 E eu botei despertador para me arrumar de 7h Enfim, porque eu comecei agora a procurar meu look? Porque eu sou muito Entendeu? Aí agora mesmo Que saco Agora mesmo eu vou tomar um banho Desculpa mais dente Né, que eu estava aqui acordando, jogando, essas coisas Agora eu vou É isso, gente Eu vou fazer uma maquiada por causa do meu olho, né E quando eu gosto de maquiada, você sabe, né Eu gosto de usar Apes de olho Então eu estou nessa Vou maquiada ou não vou maquiada por causa do lápis de olho Mas enfim, depois eu vejo Tá, pode ser mais dente Minha mãe saiu com a minha avó Meu irmão está dormindo Meu papo está dormindo E meu peitinho está acordado Eu estava dormindo no meu peitinho Eita, meu peitinho Olha a roupa da minha mãe, meu filho Eita, meu peitinho Eu estou gostando Eu estou naquela sala, minha menina Tá bom, me engana aí, tá bom? Tá bom, me engana aí Tá bom, me engana Tem que ter tudo que eu arrumar Tá E tem coisa que está me alombrada Tem tudo que eu Tem coisa que está me alombrada Não sei se eu vou ver Nem só tem Só falar a claridade, tá bom? Deixa eu apagar aqui A gente que se não vai sobrar Que vocês te ver Ó Vamos apagar a ceiga Ela vira a bichu Ela fala Você vai amar a conta da minha avó Tá bom, tá bom Olha Eu tô afim de novo Tem que curar meu ebico Quando eu for em novo Parece que tá no tipo Um calcinho Porque eu não sei Não é muito bom Então Vou ver se tem que Matar pra aquela loja Pronto Tá escutando Aqui é três Com água E dois Com mídia Sem água Mas quando é de água A gente usa A garrafa com água Tá limpa Pra escovar E aqui Beleza Não sei se não Pera aí Que erra Dá pra ver direito Meu cabelo tá tipo Meu bonitinho Porque Meu cabelo tá um pouquinho Bonitinho Porque Deixa eu beber minha água Meu cabelo tá bonitinho Porque ontem eu saí Pra casa do meu namorado Aí quando eu saí O meu mesmo Meu cabelo Gente Toda vez eu encho Essa garrafa Eu boto na geloseira Pra pegar um pouquinho De gelo Assim Depois bebo novo Porque eu tô sentindo As dores Aí Aí essas dores É por conta De falta de água Entendeu Porque eu sou o marido Agora nessas coisas Aí já faz dois dias Já que eu tô Bebendo Aí eu saí A garrafa d'água Aí eu durmo com ela Entendeu Naquele meu ladinho Porque Dá vontade de beber Toda vez Dá Mas é muito bom beber água O que é bom A gente compartilha Não é mesmo Então Bebo muita água Bebo muita água Porque fica quase Suportável Suportável O que é bom A gente compartilha Então A água é maravilhosa Então beba Mesmo que ela não esteja Custo Nada Beba Enfim Gente Agora eu vou tomar banho Minha armada Que eu tô conto com vocês Bele É isso Gente Eu vim aqui Rapidinho Tô toda malhada Rapidinho Pra dizer Pra vocês ficarem Com o look Make E cabelo Oi gente O look já tá pronto Olha Olha Meio de cabelo Look Eu escolhi o rosinho Mesmo com o meu mais Sabe Olha Que Olha 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 Dei uma Achecolhadinha Tentei enrolar Um pouquinho Tô aqui Desmachando os cachos Pra dar aquele volume Entendeu E a make Tá assim Uma sombra Uma sombra Amarelinha Mesmo assim Passei um pouquinho De lápis De olho Só um pouquinho Tá gente Mas recomendo Não passar Se você tiver Com aquele caroço Que eu tava Porque eu ainda Tô achando Meio enxadinho Meu olho Tá vendo Que tem um caroço Aqui Mas já botei Botei aqui O bocão O bocão É isso gente Tá Meu namorado Já tá vindo São Site 25 Terminando O dia da hora Nossa Primeira vez que eu termino O dia da hora Sério mesmo Primeiro Já tá vindo Ele perguntou Se eu tava arrumada Daqui a dia da hora Então É isso Mas já tô vindo Tudo bem Bom gente Esse foi o vídeo Tá bom Não se esquece Se inscrever no canal E deixar o seu like Porque isso é muito importante Pra mim também Então Deixa o seu like Se eu gostei E isso sim Fica A mostra pra mim Que você gostou Que vocês gostam De conteúdo assim Se arrumasse Então se você gosta De conteúdo assim Vai Deixar um like aqui E eu trago mais Se arrumasse comigo Beleza Tipo Dá de tal jeito né A gente não tem look bonito Não tem roupa bonita A gente sempre dá jeito Porque a noite é brasileira Tá gente É isso Nossa O saco tá aparecendo agora Cadê Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho E Isso Cadê Também tem isso Eu amei Vou até tirar mais fotinho agora Mas é isso Esse foi o vídeo Fui Falou Tchau 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 Tchau